Como vocês sabem, eu estou a tentar gravar esta sessão, está bem? Portanto, tudo aquilo que vocês fizerem ou disserem, pode ser usado contra vós num tribunal, ok? Muito obrigado. Vamos então começar. Eu estou a usar o Mac e o BIOB no Mac, percebi eu ontem, não funciona assim muito bem. Vamos ver se a coisa se aguenta. Ocasionalmente pode reventar e eu terei que recomeçar. From scratch, como se costuma dizer, ok? Então vamos lá. Portanto, nós na última aula terminámos tentando implementar um bloco para calcular o infinito, se bem se lembram. Hoje, vamos tentar implementar um bloco para fazer uma coisa mais interessante, ok? Portanto, vamos implementar um bloco para calcular a multiplicação. Portanto, vamos criar um operador. Aqui é um repórter, como é óbvio, vamos criar para todos os operadores e vamos lhe chamar a multiplicação, ok? Claro que eu posso, se calhar, recorrer aqui a um símbolo mais simpático para a multiplicação, se conseguir. Em vez de usar o sinal vezes, mas parece que não, que não tive grande sucesso. Portanto, o que é que eu posso fazer? Posso tentar vir aqui aos caracteres especiais. Eu devo-vos dizer que comecei aqui a usar o Google Docs para fazer este documento com a intenção justamente de ir copiando caracteres. Mas acabei por ir escrevendo mais coisas que podem ser úteis para o resto da aula. Pronto. Portanto, temos aqui o operador de multiplicação e vocês podem se perguntar, mas por que diabo é que nós estamos a criar o operador de multiplicação se ele já existe, não é? Se ele já existe, então nós podemos recorrer a ele e este bloco torna-se absolutamente trivial. Portanto, nós queremos terminar a execução deste bloco devolvendo ou reportando o valor de uma multiplicação de duas entradas, ok? Obviamente, nós precisávamos de um bloco de reporte. Portanto, podemos vir à paleta de controlo e escolhemos o bloco de reporte. Mas eu ainda não tenho entradas. Esqueci-me disso. Vamos colocar aqui como entradas. A primeira vai ser o multiplicador. E a segunda vai ser o multiplicando. Pois já estão a perceber que houve aqui um glitch nesta história que foi a multiplicação desapareceu. Os caracteres especiais não funcionaram assim muito bem. Não é grave. Portanto, colocamos agora o multiplicando. Ok. Já temos o multiplicador e multiplicando que vão ser as entradas deste bloco. E agora podemos, naturalmente, usar o operador de multiplicação pré-existente. E multiplicamos o multiplicador pelo multiplicando. E está concluído. Eu vou fechar o bloco. Ele está aqui disponível. Posso, entretanto, editá-lo outra vez. Eu fechei-o para garantir que a sua definição completa foi reconhecida pelo BIOB. Portanto, eu o posso utilizar aqui. Ah, entretanto, eu vou tentar fazer já guardar o arquivo. Sim, puxar, pode ser. Deixem-me cá escolher um nome de centro que se perceba para isto. Portanto, hoje é dia de 6. Disposto de ter minhas horas. Ok. E eu, assim, posso ir, portanto, o terceiro, sem grande problema. ...este código, correto? O professor vai... Vou, 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 claro, claro, claro. Agora, pode, é útil, vocês... Vai disponibilizar o código depois. É que eu estou aqui com um problema no meu scratch. Estou com um erro no scratch. Está-me a dar aqui um fail-to-open MIDI output device. Ah, sim, sim, eu disponibilizo. Não há problema, eu disponibilizo. Agora, seja como for, é útil se vocês puderem ir acompanhando aquilo que eu vou fazendo. Mas isso implica, naturalmente, que vocês me interrompam quando eu estiver a andar depressa demais. Coloquem questões. Está bem? Não se esqueçam que eu, neste meio, não vos consigo ver. Está bem? Portanto, vocês vão dizer qualquer coisa. Portanto, já temos definido aqui o operador de multiplicação. Vamos experimentá-lo, por exemplo, colocando 2 vezes 4. E o resultado é 8, como era de esperar, não é? Agora, o que vocês perguntam é porque diabo é que eu fui implementar um operador que já estava implementado, no fundo. E a sua implementação é absolutamente trivial. Bom, é porque eu não quero esta implementação. O que eu quero é uma implementação um bocadinho mais complicada e que é artificial, é verdade. Mas que nos vai servir para introduzir ciclos de uma forma interessante. E a ideia é implementar o operador de multiplicação, recorrendo apenas ao operador soma. Ok? É claro, para que conseguimos fazer isto de uma forma simples e sem grandes complicações, vamos admitir que o multiplicador que nós recebemos é um número inteiro não negativo. Ok? Pode ser zero, pode ser qualquer número inteiro positivo. E vamos implementar isto, naturalmente, como um ciclo. Certo? Toda a gente sabe como é que funciona a multiplicação. A multiplicação, no fundo, corresponde a uma soma de o multiplicando multiplicador vezes. Correto? Por exemplo, se eu tivesse 2 vezes multiplicando, poderia resolver o problema desta forma. Se eu tivesse 3 vezes multiplicando, poderia resolver o problema desta forma. Correto? Não se esqueçam de ir dando feedback de som. Senão, parece que não estou a falar para ninguém. Alô? Está aí alguém? Sim, sim. Estou a ouvir. Ok, ok. Portanto, como é de esperar, não é? Eu não posso resolver o problema desta forma. Eu só poderia usar, sim, estes dois blocos de adição para calcular a multiplicação, se soubesse a priori que o multiplicador era 3. Como o multiplicador não é 3, o multiplicador é arbitrário. A única coisa que temos como limitação é que ele seja positivo e não... Aliás, que ele seja não negativo. Então, temos que fazer um ciclo. Certo? Vamos fazer um ciclo para executar a soma um determinado número de vezes. E esse número de vezes é o multiplicador. Portanto, podemos usar um ciclo de repetição. E vamos repetir 10 vezes. E, no fim, vamos devolver qualquer coisa que ainda não sabemos o que é. Gostava de ouvir opiniões vossas sobre o que diabo é que eu vou fazer dentro deste ciclo e o que é que eu vou devolver no fim. Ok? Alô? Está aí alguém? Reportar o resultado. Mas, para isso, eu preciso ter o resultado em algum lado. Certo? Portanto, uma das coisas que eu vou ter que fazer, necessariamente, é... Ter o resultado guardado. Mas... Mas que resultado vai se... Ele vai estar guardado onde? E por que diabo é que eu preciso de o guardar, de alguma forma? A questão é que eu, para conseguir calcular a soma, um número arbitrário de vezes, eu vou ter que guardar os valores parciais dessa soma. Exatamente. Portanto, eu vou ter que ter uma variável. Agora, eu não vou definir a variável da forma usual. Esta forma de criar uma variável, aqui na paleta de variáveis, é muito simpática quando eu pretendo criar uma variável que está disponível para todo um acetato ou para todos os acetatos. Eu, neste caso, preciso de uma variável que é apenas útil dentro deste bloco de multiplicação. E, portanto, vou usar um bloco especial chamado Cria Variáveis de Guião. Que está aqui, também, na paleta das variáveis. E tem este aspecto cinzento. Portanto, vou colocá-lo no início do bloco, ou melhor, antes do ciclo. O que, neste caso, vai dar ao mesmo. E vou alterar a sua variável para não ter o nome A. Ele, por omissão, cria uma variável com o nome A. Eu posso criar as que entender. Portanto, é só carregar aqui nas setas se pretender criar mais variáveis. Ele, por omissão, vai criando as variáveis com os nomes A, B e C e assim sucessivamente. E eu vou ter que lhe dar um nome apropriado. Esta variável vai guardando as somas parciais até que, no fim, tenha o resultado. Portanto, vai acumulando as somas. E, portanto, um bom nome para esta variável é acumulador. Alguém me é capaz de sugerir o que é que eu devo fazer aqui? Quem quiser sugerir e quiser ganhar o controle e fazer ele mesmo, diga-me que eu posso dar-lhe o controle aqui do meu computador. Algum candidato? Nuno? Podes pôr também o teu apelido, já agora. Na tua identificação. Ok, se não há candidato, então o que nós precisamos de fazer é pegar na variável acumulador e, exatamente, o acumulador será o resultado do cálculo, claro. Portanto, uma das coisas que eu posso para já fazer é, no fim, quando acabo de fazer as acumulações todas, então, reporto o valor que está dentro do acumulador. Pelo meio, dentro do ciclo, o que eu tenho que fazer é ir adicionando o multiplicando, ok? Exatamente. Dentro do ciclo, tenho que ir adicionando o multiplicando ao, agora posso pôr aqui dentro, ao acumulador. Ok? Portanto, assim, ele vai sempre ser adicionado. Portanto, vou adicionar o multiplicador vezes o multiplicando ao acumulador. É claro que ainda me falta uma coisa essencial neste ciclo. Ok? E que é bom, mas a variável acumulador tem que ter um valor inicial. Faltam-me fazer a inicialização. Ok? E a inicialização deve ser feita com que valor? Ok? Exatamente. Mas com que valor é que eu devo fazer essa inicialização? A zero? Certo. Porquê a zero? A questão é essa, não é? Ok. Eu vou guardar e vamos deixar esta questão aí aberta. Editar outra vez e vamos verificar se a nossa pista, certo, pelos juízes, continua correto. Ok? Porque são cálculos de números mais do que isso. É mais do que isso. A questão é porque é que eu não ponho 1? Porquê é que eu aqui não posso pôr 1? A minha pergunta parece razoavelmente óbvia, não é? Mas eu quero que vocês tirem uma conclusão que é uma conclusão genérica. Que eles depois podem aplicar a outros blocos deste tipo. Ok? Vamos fazer assim. Eu vou criar... Tenho que guardar o resultado, exatamente. E a somar o 1 ao primeiro resultado, exatamente. Portanto, eu não quero... O zero tem uma propriedade especial. E essa propriedade é que é importante perceber-me. Vamos supor, por exemplo, que eu estou a calcular o... Já não a multiplicação. Mas agora quero calcular a potência. Ok? Vamos criar um novo bloco para calcular a potência. Portanto, criar um bloco. Operadores. Repórter. Ok? E vamos chamar elevado a... Ok? Temos agora dois blocos em edição. E vamos pôr base... Expoia. O que é que é uma potência? Bem, eu estou aqui a admitir também para simplificar. Ok? E nós mais tarde, noutras aulas, vamos nos preocupar com estes assuntos de uma forma mais rigorosa. Mas aqui eu estou a admitir que o expoente é também um número inteiro não negativo. Ok? Vamos então calcular o expoente e o expo... Perdão. Calcular a potência. E a potência, tal como a multiplicação, pode ser vista como uma sequência de somas. A potência pode ser vista como uma sequência de multiplicações. Portanto, eu vou copiar este código que aqui está. Cá para baixo. E vamos ver como é que nós devemos fazer este código e que adaptações é que temos de fazer. Ok? Agora, já não temos... Continuamos a ter uma variável acumulador, claro. Não vamos repetir multiplicador vezes. Não existe nenhum multiplicador aqui. Vamos repetir quantas vezes? Sugestões? Não ouvi, não ouvi. Expoente, exatamente. O expoente é que é. Portanto, vou repetir expoente vezes. O quê? Já não pode ser uma adição. Correto? Eu não quero adicionar nada ao acumulador. O que é que eu quero fazer? Eu já deixo. Eu continuo a ter um acumulador, mas agora já não quero fazer uma adição. Quero fazer uma multiplicação. Exatamente. Uma multiplicação pela base. Existe aqui algum bloco que nos permita fazer uma multiplicação diretamente? Não existe. Não existe. Não há nenhum bloco correspondente aqui ao adiciona, a este, mas que faça uma multiplicação. Como é que nós podemos então resolver o assunto? Isto é uma possibilidade. Claro que sim, eu posso fazer uma multiplicação. Mas, notem, eu agora posso recorrer à multiplicação usando qualquer um destes blocos. Uma é a multiplicação pré-definida, outra é a multiplicação feita por mim. Está bem? Mas porquê que estas caixinhas aqui aparecem quadradas e não redondas? Esta também é uma questão que vamos ver mais tarde. Mas posso fazer a multiplicação. É certo. Eu vou usar o pré-definido e não o que fizemos há pouco. Porque o que fizemos há pouco foi um médio exercício. Vamos colocar aqui a multiplicação. Então o que é que eu vou fazer? Esta multiplicação vai ser a multiplicação do acumulador pela base. Ok? Mas simplesmente fazer esta multiplicação não ajuda a nada. E agora o que é que eu tenho que fazer? O resultado desta multiplicação tem que ser colocado em algum lado. Alguém tem alguma sugestão? No acumulador, exatamente. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar na variável. Ok? E alterar o seu valor. Portanto, aqui na realidade, em vez de ter esta adicione, que eu vou já puxar cá para fora, o que eu vou fazer é alterar o acumulador para acumulador vezes base. Ok? Perfeito. Neste momento temos o assunto resolvido. Correto? Portanto, se nós fizermos aqui ok. E agora voltarmos a editar. Elevado é já disponível. Eu só editei para ficar aqui como referência. Da mesma forma que tínhamos o operador de multiplicação, agora temos o operador expoente. Se eu fizer 2, levantado a 3, é suposto ter 8. Certo? E o resultado é 0. Toda a gente sabe porquê, não é? Porque toda a gente já viu qual é que é o erro. Mas eu gostava que me dissessem qual é que é, de qualquer forma. Exatamente. Não podemos iniciar com 0. Temos que iniciar com 1. Com 1. Exatamente. Perfeito. Se iniciarmos com 1. Ops. Eu não queria ter carregado no Enter. Ok? Já aparece 8. Se fizermos. 1, como vos estão a sugerir, aparece 2. E se eu puser aqui 0? Quantas multiplicações é que eu vou fazer? Se puser 0, não faço multiplicação nenhuma. E o resultado é? 1. Claro. É suposto. Absolutamente. Ok? O produto de 0 termos é 1. Isso parece contra-intuitivo. Ok? E no caso da multiplicação? Se eu fizer a multiplicação com o multiplicador de 0, o resultado é naturalmente 0 também. Ok? Perfeito. Então, esta inicialização que nós fazemos do acumulador, quer no caso da multiplicação, quer no caso da potência, não é feita com um valor arbitrário. É feita com um valor muito particular e que tem a ver com o tipo de operação que nós estamos a fazer. Quem é que sabe dizer-me dizer-me o que é que este valor que nós usamos para inicializar o acumulador tem a ver com a operação que nós estamos a realizar repetidamente. O que é que o 0 é para a operação? O que é que o 0 é para a adição? O que é que o 1 é também para a multiplicação? Alguém se arrisca? Na realidade, aquilo que nós estamos a fazer é inicializar o acumulador com aquilo que se chama o elemento neutro da operação. Ok? Portanto, nós estamos a inicializar com o elemento neutro da operação que estamos a realizar repetidamente. Ok? No caso da adição repetida, para calcular a multiplicação, inicializamos com 0, que é o elemento neutro da adição. No caso da multiplicação, quando estamos a calcular a potência, inicializamos com o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Ok? Isto deve-nos ajudar a perceber como é que nós podemos implementar outros quantificadores. Ok? Os quantificadores, o que é que isto significa? Bem, vamos aqui, vamos tentar perceber um bocadinho melhor esta noção de quantificadores. Deixem-me só guardar aqui o projeto. Para não perder nada, para não perder nada, e vamos a esta folha que eu estive a preparar desde quando estávamos à espera de quórum para começar a aula. Portanto, aqui temos uma tabela onde vocês veem uma série de operadores. Ok? Ok? Operador adição, operador multiplicação. Aqui temos o operador O. Aqui temos o operador I. Aqui temos um operador... Este simbolo fio que decidi utilizar como significante maior. E este decidi utilizar como significante menor. Operador menor. Ok? Então vamos ver. O operador adição é um operador que opera sobre valores numéricos e que tem um resultado numérico. O elemento neutro é da adição, é o zero. Não existe nenhum elemento absorvente. Exemplo de uma adição trivial, o mais 3 igual a 4. Ok? Nada de especial. Multiplicação é também uma operação com operantes numéricos e com resultado numérico. O elemento neutro é 1. O elemento absorvente é 0. No exemplo, 2 vezes 3, 6. Também não tem nada de especial. Agora vamos recordar-nos da lógica booleana. Alguns de vocês podem já não se lembrar bem disto. Não faz mal. É fácil de entender. Portanto, temos primeiro o operador U. Este operador opera sobre, operando os booleanos. Que são, basicamente, valores que podem ser apenas verdadeiro ou falso. Portanto, o conjunto dos booleanos é o conjunto constituído apenas pelos elementos verdadeiro ou falso representados aqui por V ou R. Qual é que é o elemento neutro? Aqui já começa a coisa a afiar um bocadinho mais fino. Ok? Temos como elemento neutro do O falso. Ok? Toda a gente percebe porquê? E percebe porquê que o elemento absorvente do O é o verdadeiro? A questão é, para ser um elemento absorvente, para ser um elemento neutro, aliás, há uma condição que tem que se verificar. Deixem-me só tentar escrevê-lo aqui rapidamente. Rapidamente, enfim. Tanto que não é possível. Qualquer que seja o X, então... X ou o elemento neutro, que eu aqui vou chamar N, tem que ser igual a X. Esta é a condição para que N seja elemento neutro. Certo? Então, eu poderia dizer qualquer coisa como isto. N é elemento neutro se, e só se, qualquer que seja X, X ou N é igual a X. Ok? Professor, estamos a ouvir, pelo menos estou a ouvir com interrupções longas e prolongadas. O resto do pessoal, ouve-me bem ou não? Estou bom se ir a ouvir. Ok? Ok? Então, quando vocês não perceberem qualquer coisa, digam-me a partir de onde é que tiveram esse problema. Está bem? Portanto, estamos aqui a falar do elemento neutro do O. Ok? O elemento neutro do O é o falso. O elemento absorvente é o V, porque como a Cláudia, ou o João, um dos dois, disse, basta que um dos elementos, um dos operandos do O seja verdadeiro, para que o resultado seja verdadeiro. Ok? Portanto, aqui estávamos a falar do elemento neutro. O elemento neutro, na realidade, é o falso. Ok? Portanto, eu vou aqui substituir e vou dizer. Porquê? Porque qualquer que seja o X, X ou falso é o X. O elemento absorvente do O é diferente. Tem que ser um elemento tal que... Portanto, vamos pôr aqui primeiro assim. Qualquer que seja o X, o X ou esse elemento absorvente tem que dar o elemento absorvente. Tal como na multiplicação, por exemplo, o elemento absorvente é o zero. Porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. Ok? Com a exceçãozinha que nós falámos na última aula e que somos infinitos, depois nós podemos rever essa questão. Ok? Portanto, qual é que é o elemento absorvente? Temos que lembrar-nos da tabela de verdade do O e percebemos rapidamente que o elemento absorvente é o verdadeiro. Portanto, X ou verdadeiro dá sempre o verdadeiro. Ok? Por isso é que, no caso do O, o elemento neutro é o falso, perdão, e o elemento absorvente é o verdadeiro. Somos para o I. É exatamente o contrário. Ok? Posso escrever aqui. Qualquer que seja o X. Agora tenho que trocar. Obviamente, estou operando. Aliás, o operador. Portanto, estamos a falar do I. Vou fazer uma coisa nesta equação aqui. E, portanto, qualquer que seja o X, X e falso igual a X. Não. Agora, temos que inverter e dizemos X e verdadeiro é igual a X. X e falso dá sempre falso. Portanto, o falso é o elemento neutro do I. Ok? Isto ficou claro para toda a gente ou não? Ok. Então, e agora se estivermos a falar do maior? Se estivermos a falar do maior, eu já puse aqui o resultado. O desafio é um bocadinho maior. Ok? Qual é que é o valor? Exatamente. Qual é que é o valor que nós temos que ter para que esta condição se verifique? Deixem-me só um minutinho. Não se esqueçam. Eu estou a usar o símbolo seta para cima para significar um operador novo inventado por mim, que nós normalmente não falamos e que se chama operador maior. Ok? Portanto, sempre que eu escrevo qualquer coisa como isto, um seta para cima, três, estou a dizer, que o resultado desta operação é o maior dos dois operantes. Portanto, neste caso há três. Ok? Portanto, eu aqui quero obter o elemento neutro. Ok? E, portanto, tenho que encontrar um N, tal que qualquer que seja o X, o X operado com o operador maior com esse elemento neutro tem que dar o próprio X. Portanto, o maior entre X e esse elemento neutro tem que dar sempre X. Se vocês pensarem uns minutos sobre o assunto, percebem rapidamente que para que esta condição se verifique, ou seja, para que X seja o maior deste par de números, qualquer que seja o X, o N tem que ser o número mais pequeno que todos os outros. Ou seja, tem que ser o valor menos infinito. Tal como aqui está. Portanto, este vai ser o elemento neutro. Ou seja, eu posso escrever qualquer coisa como isto. Ok? Portanto, qual é o maior destes dois números, X e menos infinito? É necessariamente o X. Ok? Porque o menos infinito é o mais pequeno de todos os números. Se quisermos, pelo contrário, calcular qual é que é o elemento absorvente, então teríamos que encontrar um valor, vamos chamar-lhe A, por enquanto, tal que qualquer que seja o X, o maior dos dois números, X e A, seja sempre o A. Isso implica que o A seja o maior de todos os números e, portanto, necessariamente, o elemento absorvente do maior vai ser justamente o infinito. Ok? Portanto, são questões matemáticas que dizem respeito àquilo que nós chamamos operadores e que são operadores binários, operadores que operam sobre dois operandos. Ok? Exatamente. Portanto, infinito positivo, claro. Eu, normalmente, posso omitir o mais quando estou a referir-me ao infinito, embora, neste caso, se calhar seja preferível ser explícito e colocar que é um sinal mais. Perfeito. É isso mesmo. Ok. Agora, então, podemos passar aos quantificadores. Aquilo que nós fizemos há bocadinho. Quando implementámos a multiplicação na forma de uma soma foi usar um quantificador, ou seja, foi recorrer à noção de multiplicação como uma soma repetida do multiplicando, em que o número de repetições é o multiplicador. Então, vamos falar agora de um caso mais genérico. São os casos em que nós somamos qualquer coisa. ou em que podemos multiplicar qualquer coisa. Então, vamos começar por estes dois. E temos, em primeiro lugar, o somatório, ou soma, simplesmente, e, em segundo lugar, o produto. Toda a gente percebe o que é que esta notação significa? E porquê que o resultado é a vez? Ok. Esta notação significa, vamos fazer o somatório de termos i, em que o i pertence a este conjunto, de 1 a 4. Ok? Na realidade, portanto, esta é uma forma de eu exprimir, exprimir por compreensão, uma soma que eu podia representar por a extensão, dizendo assim, 1 mais, ops, mais, 2, mais, 3, mais, 4. Ok? Exatamente. É isso mesmo. Aqui embaixo, eu estou a fazer a mesma coisa, mas com uma multiplicação. Ok? Exatamente. Portanto, estamos a falar de somas. Ok? Notem. Lembrem-se desta terminologia, que vocês provavelmente falaram quando falaram pela primeira vez em, em, como é que se diz, em conjunto. Há representações de conjuntos por a extensão, e há representações de conjuntos por compreensão. Ok? Este conjunto aqui, por exemplo, este que eu tenho aqui embaixo, estou a ter dificuldade em selecionar. Este aqui. Oi? Ai, que próprio jeito. Este conjunto, é um conjunto que está representado por compreensão ou por extensão. Ou seja, eu estou a representá-lo, indicando uma fórmula que todos os seus elementos nos têm que verificar, ou estou a indicá-los explicitamente, um por um. Na realidade, eu estou, aparentemente é por compreensão, eu na realidade estou a indicá-los por extensão. Ok? O que acontece é que usei aqui três pontinhos para não me cansarem. Está bem? Mas esta é uma representação por a extensão. Se eu quisesse representar o mesmo conjunto por compreensão, eu devia fazer qualquer coisa como isto. Deixem-me só tentar selecionar. Portanto, esta representação é por compreensão. Por a extensão, perdão. A extensão. Ok? Agora vamos fazer este mesmo conjunto por compreensão. ironicamente. Aliás, esta representação que aqui está é por pura extensão, embora usando o artifício de colocar três pontinhos. O que faz com que a notação não seja inteiramente clara, como é óbvio. Ok? Porquê? Porque nós não sabemos exatamente o que é que os três pontinhos significam. Estamos a admitir que se percebe percebe que a seguir ao um é suposto vir o dois e depois o três. Ok? Por compreensão, ironicamente, nós teríamos que representar usando uma notação um bocadinho mais complicada, mas que resultava bastante melhor para números, para conjuntos grandes. Ok? E, portanto, iríamos dizer qualquer coisa como isto. É o conjunto dos números N pertencentes. Agora tenho que ir à procura do do pertencente. Está aqui. Pertencente aos números naturais. Agora vamos à procura do símbolo dos números naturais. A ver se eu consigo encontrar. Não. Caracalos especiais. Vamos aqui à matemática. E agora vou ver se consigo encontrar aqui os números naturais. Cá está. Ok? Portanto, o N pertence ao conjunto dos números naturais. tal que o N está entre 1 e 4. Estão a ver a diferença? Esta primeira representação por extensão. Esta segunda representação por compreensão. Ok? Querem ver a diferença mesmo a sério? Olha, imaginem que eu queria fazer todos os números até 100. Certo? Por extensão rapidamente ficamos cansados. De acordo? 100 manifestamente é um número grande demais para eu escrever aqui. Por extensão até 10. Ok? Se eu usar usar o artifício dos 3 pontinhos coloque aqui 10. E é verdade que esta notação dos 3 pontinhos é uma notação imprecisa que tenta dar uma vantagem de concisão da representação por compreensão. mas a representação por compreensão é inteiramente precisa e permite-me evitar ter que indicar explicitamente todos os valores. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, aqui é o N Escreveu menor ou igual. Não é maior ou igual. Não. Reparem porque o 1 está de lado esquerdo. Certo? O 1 está de lado esquerdo. Portanto, o que eu estou a dizer é que o N é maior ou igual ao 1. Ou seja, o 1 é menor ou igual ao N. De acordo? Eu estou a usar uma notação que em termos matemáticos talvez não seja a maior. Enfim, costuma-se usar em termos matemáticos mas nós normalmente não podemos usar na programação. Vou escrever aqui como nós escreveríamos na programação e que também é possível matematicamente de uma forma perfeitamente rigorosa e que seria dizer isto. Podíamos dizer que o N tem que ser maior ou igual a 1 ou o 1 menor ou igual a N e o N tem que ser menor ou igual a 10. Certo? Exatamente. O N pode ser 1. Claro. Claro. Absolutamente. Então eu podia escrever isto desta forma. Ou seja, usar o símbolo maior ou igual em vez de usar o menor. Nesse caso punha o N deste lado e diria qualquer coisa como isto. Agora, qual das versões é mais clara? é uma questão de gosto pessoal. Está bem? Portanto, eu vou voltar a escrever como tinha originalmente. Ok? Eu prefiro esta anotação a escrever mais clara. Está bem? Ok. Perfeito. Portanto, já sabemos o que é que significa extensão e compreensão. Extensão significa que eu indico tudo de uma forma extensa e exaustiva e por compreensão eu indico determinadas condições ou indico de uma forma abreviada mas inteiramente rigorosa aquilo que pretendo que seja feito. Portanto, neste caso temos uma representação de uma soma que podia ser feita por extensão feita aqui por compreensão porque nós definimos o que é que é o símbolo somatório. Ok? Portanto, quando dizemos somatório de I quando I pertence ao conjunto dos valores entre 1 e 4 estamos a usar uma representação da soma por compreensão. Ok? É verdade. Esta anotação que nós usamos aqui para o conjunto dentro do qual o I pode tomar valores é uma representação por extensão. Ok? Portanto, há aqui uma certa ironia de eu estar a representar uma soma por compreensão e para tal referir-me a um conjunto por extensão. Mas enfim, vocês percebem qual é a ideia. Também pedia aqui em vez de escrever o conjunto por extensão como aqui em cima poder usar esta anotação e a coisa seria inteiramente correta. Ok? Aqui em baixo temos a representação por compreensão de um produto. Ok? Portanto, estamos a dizer produto de todos os valores I quando o I toma valores dentro do intervalo dos inteiros entre 1 e 4. Portanto, na realidade, estamos a dizer qualquer coisa como 1 vezes... Multiplicado. Aqui, portanto, multiplicação. 1 vezes... 2 vezes 3 vezes 4 é igual a 24. é igual a 24. Certo? Toda a gente percebeu? É isto, a estas representações por compreensão das operações que nós chamamos quantificação. Ok? Agora, vamos passar aqui a dois casos que são um bocadinho mais subtis e que vocês também conhecem. Só que não os colocaram no mesmo pé que o somatório ou que o produto. E que são o existe um ou existe pelo menos um e o qualquer que seja. é que da mesma forma que o somatório está relacionado com a adição o existe um está relacionado com o ou ou a disjunção e o qualquer que seja está relacionado com o i ou a conjunção. Vamos tentar perceber isso. Vocês sabem o que é que significa este operador aqui? Este operador que tem duas bolinhas e outra 5 pelo meio. Ainda se lembram? Aham! Pois! Nós vamos usá-lo de uma forma um bocadinho diferente. É verdade! Nós usávamos na primária este símbolo para representar a divisão. Nós aqui vamos usá-lo para representar uma coisa um bocadinho diferente que nos dá muito jeito e que é o resto da divisão. Ok? Então eu vou fazer aqui uns exemplos para vocês se recordarem. Portanto, quando eu digo qualquer coisa como isto quando eu digo isto sei lá 7 depois este operador 3 eu estou a dizer resto da divisão resto da divisão de 7 por 3 qual é que é o resultado neste caso? Alguém me diz rapidamente? ouvi dizer 1 quem está lá? Ok! É 1, claro! Perfeito! E se fosse resto da divisão por 4? Quanto é que era? 3 3, exatamente! Ok! Portanto, não tenho dúvida! Certo? E se fosse resto da divisão por 7? E é certo! Exatamente! Ok! Perfeito! Portanto, é claro! Não tenho dúvidas o que é que isto significa! O que é que nós temos aqui? Estamos a dizer temos aqui uma condição certo? Melhor aqui um predicado que diz i resta da divisão por 2 é igual a 0 Quais são os valores de i para os quais este resto da divisão por 2 é 0? Estes dois valores Múltiplos de 2 Múltiplos de 2 ou seja os números pares justamente então o que aqui estamos a dizer é exatamente múltiplos de 2 ou pares estamos aqui a dizer que existe entre os números inteiros entre 1 e 4 pelo menos um i que é par Ok? Perceberam a ideia? Eu posso exprimir isto de uma forma por extensão dizendo assim Vamos lá! Devagarinho! Por extensão o que está aqui escrito seria equivalente a isto Vou copiar e vamos devagarinho Ok? Portanto vou tirar esta parte não nos interessa e vou colocar por extensão Portanto estou a dizer i resta de i perdão não é nada i Portanto o primeiro é o 1 Ok? Portanto vamos da mesma forma que expandimos o que estava dentro deste somatório num conjunto de somas aqui vamos expandir este existe um num conjunto de disjunções Ok? Portanto vamos escrever isto Das duas uma Ok? Das duas uma perdão das quatro pelo menos uma Opa! Que chatice Eu tenho aqui um problema um problema grave que é isto não cabe aqui dentro Deixem-me passar esta equação para o outro lado Este tipo não é inteligente que chegue para partir a equação e pode ser que ele consiga partir ali É tão bom Mas não não tenho essa sorte Ok O tipo é burro vamos fazer aqui embaixo Portanto o que eu estou basicamente a dizer é isto Vamos ver se este cabe mesmo assim Oi Oi Certo? Portanto eu aqui tenho a representação pura extensão daquilo que aqui está representado por compreensão É claro? Olhem bem para ver se não se percebem o que é que está a acontecer Comparem por exemplo com o que eu poderia fazer com a soma Imaginem que eu fazia qualquer coisa como isto Agora vou fazer uma soma um bocadinho mais complicada Vamos supor que eu tinha o i elevado a 2 Ok? Portanto o somatório com i entre 1 e 4 de i ao quadrado Neste caso o que é que eu tinha? Isto tudo seria a soma de 1 ao quadrado 2 ao quadrado 3 ao quadrado 4 ao quadrado De acordo? Ah já percebi toda a gente percebeu o que é que eu estou a fazer Ok Portanto Aqui tenho a representação por compreensão Aqui tenho a representação por extensão Aqui tenho o resultado Aqui tenho a representação por compreensão Ok? Eu posso dar um aspecto a esta equação mais semelhante Eu usei estes parênteses fora talvez não tenham sido grande ideia Ok? O que posso fazer é assim Colocar isto que aqui está dentro de parênteses Ok? Portanto é isto Estou a dizer Existe pelo menos um i entre 1 e 4 tal que o resto da divisão de i por 2 é 0 Isso é a mesma coisa que a dizer 1 O resto da divisão de i por 2 é 0 ou o resto da divisão de 2 por 2 é 0 ou o resto da divisão de 3 por 2 é 0 ou o resto da divisão de 4 por 2 é 0 É claro porque é que isto porque é que este conjunto de disjunções resulta em verdadeiro Eu julgo que é claro porque na realidade eu estou a dizer esta condição que é falsa ou portanto esta aqui é falsa ou exatamente porque há duas verdadeiras no meio destas disjunções todas como são disjunções basta que haja uma Exatamente Perfeito É isso mesmo Perfeito Ok Então uma vez que já perceberam vamos passar para o seguinte se houver alguém que não tenha percebido diga Ok rapidamente sem hesitações Vamos supor que o que eu tenho já não é o existo mas é um qualquer que seja certo Vou aqui buscar o qualquer que seja Se eu disser qualquer que seja já não estou verdadeiro ou falso é verdadeiro Exatamente Ah sim estou a dar razão eu esqueci claro claro porque eu agora puse o quadrado e esqueci-me de atualizar a soma Fixo muito obrigado Ok Portanto e quanto é que isso está rapidamente 24 28 27 Certo Estamos de acordo Ok Desculpem este erro Vamos então passar a continuar a debaixo Portanto aqui temos um qualquer que seja O que é que um qualquer que seja é O qualquer que seja no fundo corresponde a um conjunto de conjunções ou seja de is Ok Acho que não é 30 É 30 Ah mais 9 Sim 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 Ok 16 9 25 5 5 Ok Perfeito É isso mesmo 1 mais 4 Não faço mais nenhuma borrissa 1 mais 4 mais 9 mais 16 9 16 faz 25 mais 4 29 mais 1 30 Certíssimo Pronto Acho que agora Fiz Ok Agora temos uma série de conjunções Qual é que vai ser o resultado final deste conjunto de conjunções Tal como indicado em cima Se vocês ainda se lembram aqui O resultado vai ser falso Porquê? Porque há pelo menos uma delas que é falsa E nós para termos este conjunto de conjunções verdadeiras teríamos de ter todos os operandos destas conjunções verdadeiros E há pelo menos um falso Portanto o resultado é falso Ok E agora quem é que consegue perceber o que é que significa este operando aqui Aliás este não é operando este quantificador Vamos a falar quantificador máximo O quantificador máximo pode ser transformado também num conjunto pode ser expandido de maneira representada por extensão em vez de ser por compreensão Vamos então ver em que é que cada um deles resulta Temos o máximo e temos o mínimo Ok Vamos copiar este para baixo e vamos representá-lo por compreensão Aliás por extensão porque compreensão já está Portanto neste caso o que é que estamos a dizer Estamos a dizer calcula o máximo e nós há bocadinho representámos o máximo através de um operador que era o operador seta acima Vamos ver onde é que ele está aliás está aqui seta Portanto estamos a dizer qualquer coisa como quando o i é 1 certo Quando o i é 1 Ok Máximo com o valor da expressão quando o i é 2 Máximo com e agora vamos repetir isto não vai caber Ok Quando o i é 3 e quando o i é 4 Vamos para que isto caiba aqui dentro vamos fazer as contas não é? Portanto aqui temos 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado dá 1 e portanto aqui temos 9 De acordo? Ops 9 Aqui temos quanto? temos 2 menos 2 ao quadrado dá 0 e portanto ficamos simplesmente com 10 Aqui temos 3 menos 2 dá 1 ou 1 ao quadrado dá 1 portanto ficamos com 10 menos 1 dá 9 E aqui teríamos eu ainda não fiz a adaptação portanto seria 4 aqui Teríamos 4 menos 2 que é 2 2 ao quadrado dá 4 10 menos 4 dá 6 E o resultado disto é obviamente 10 Toda a gente entendeu? Sim Ok Então vamos supor que agora em vez de ter o máximo tínhamos o mínimo o mínimo que estamos a falar deste operador Ok Aqui o que nós estamos a representar é representar por compreensão uma série de operações que têm a ver deixem-me tirar isto só do caminho que são operações maior Esta é a operação que nós definimos aqui em cima Ok Lembram-se? Portanto a operação maior Quando eu digo 1 qual é o maior entre 1 e 3 o resultado tem que ser 3 Ok? Da mesma forma que eu quando tenho o operador soma posso associar-lhe um quantificador que é o aliás quando tenho o operador adição posso associar-lhe um quantificador que é o quantificador soma Quando tenho o operador maior posso associar-lhe um quantificador que é o quantificador máximo Ok? Portanto quando eu escrevo isto Qual é que é o máximo dos valores destas expressões quando o i toma valor entre 1 e 4 estou na realidade a representar por compreensão que poderia representar por extensão desta forma Só um bocadinho Bom, ok Toda a gente percebeu isso? Agora Cláudia João Ok Quando nós estamos a usar não o máximo mas sim o mínimo como quantificador Então nós já não estamos a representar por compreensão um conjunto de operações maiores mas sim um conjunto de operações menor que nós aqui representamos através da seta para baixo Ok? Portanto estamos na realidade a perguntar-nos qual é que é o menor destes números que aqui estão 9, 10 9 e 6 e o resultado é obviamente 6 Percebido? Tudo ok? 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 Boa Então vamos vamos alcançar então Porque que diabo é que eu andei para aqui a fazer esta matemática toda? Bem é que nós vamos implementar este tipo de coisas usando o B e o B Ok? Mas deixem primeiro apresentar-vos uma outra noção que é uma noção importante que é a noção de lista Vamos então aqui às variáveis e vamos ver nós temos aqui formas de criar uma lista Há também aqui este bloco este bloco não este botão criar uma lista que nós poderíamos usar mas eu não estou interessado para já em recorrer a ele Vou simplesmente usar este bloco que é um repórter que me permite indicar explicitamente uma lista Ok? Por exemplo posso dizer que este tem uma lista com os valores 1 3 7 Ok? Agora vou carregar em cima dela e vamos ver o que acontece O que ele me está a dizer é na primeira posição da lista está 1 na segunda posição está 3 na terceira está 7 Ok? Por exemplo eu posso dizer assim Vamos pôr o nosso Alonso a dizer esta lista durante 2 segundos Vamos executar e ele simplesmente diz esta lista Ok? Mas existem coisas interessantes com esta lista Vamos voltar Perdão Aqui há as nossas variáveis e vamos por exemplo perguntar qual é o comprimento desta lista É parecido exatamente Ok? A noção é equivalente para todos os efeitos A de array como o vosso colega pergunta Ui Certo? Ok Quanto é que deve quanto é que é o comprimento desta lista que contém 1, 3 e 7? Acho que é mais ou menos óbvio para toda a gente se eu carregar aqui o resultado tem que dar 3 não é? Eu tenho um repórter simpático que me diz qual é o comprimento de uma lista Eu tenho também formas de saber coisas interessantes acerca de uma lista por exemplo posso perguntar assim Será que esta lista 1, 3 e 7 contém o valor 8 e o resultado vai ser um valor booleano neste caso falso Se eu perguntasse contém o 7 então o resultado seria o verdadeiro Percebido? Até agora Se houver alguma questão interrompam-me Agora tenho aqui uma coisa ainda mais interessante e que é eu posso perguntar a uma lista qual é que é o valor de qualquer dos seus elementos Aqui vou perguntar Eu vou alterar ligeiramente esta lista para que não haja dúvidas Portanto o primeiro elemento é menos 2 E estou-lhe a perguntar qual é o primeiro elemento ou seja o elemento com índice 1 desta lista E ele vai-me dizer que é menos 2 Noção muito importante para quem já aprendeu outras linguagens de programação Estas listas que são em tudo equivalentes a arraios ou as arraios que vocês usaram nessas outras linguagens são indexadas a partir de 0 Ok? Começa em 0 Disparado Completo São indexadas a partir de 1 Ao contrário de muitas linguagens Portanto o primeiro elemento é 1 Está-me a fugir a boca para o meu hábito É que não estou habituado a este tipo de linguagem Ou pelo menos Há uns Não tenho o mesmo AB Não as uso com a mesma frequência que uso linguagens em que o índice do primeiro elemento é 0 Está bem? Não é exclusivo do BOB Há outras linguagens como o MATLAB em que o primeiro índice é 1 No VB não sei como é que é porque eu sinceramente não conheço Sei que em Pascal por exemplo é perfeitamente possível dizer que um array é indexado a começar em 13 e a terminar em 10 por exemplo Ok? Portanto Pascal é muito flexível sobre esse ponto de vista Aqui no BOB começa em 1 ponto final parágrafo Está bem? Portanto se eu aqui em vez de 1 colocar 3 já toda a gente sabe que vai aparecer 7 Percebido? Vamos fazer então uma coisa interessante também Vamos fazer aqui um pequenino bloco Desculpem um pequenino guião Manda alguém carregar na bandeira verde Vamos definir aqui uma variável Olha podemos definir uma variável de guião aqui a qual eu vou chamar lista A vantagem de eu definir variáveis de guião com este bloco é que esta variável é apenas válida dentro deste guião e portanto eu não estou a poluir o resto dos espaços são variáveis que só são úteis aqui dentro Claro que eu podia definir uma variável desta forma mas aí ela é válida ou para todos a status ou seja é uma variável global algo que nós queremos evitar ao máximo ou para este status que já é mais aceitável mas que neste caso não precisamos dessa visibilidade toda desse escopo ou desse âmbito de variável Vamos portanto definir a variável apenas válida dentro deste guião usando este bloco especial A variável chama-se lista vamos inicializá-la como é que podemos inicializar usando o bloco altera altera o que? altera esta variável lista para esta lista que nós acabamos de criar ok? Se eu vier aqui a aparência e acrescentar este bloco diz deixe-me só apagar aqui destes blocos que não são necessários diz já não olá mas lista durante dois segundos preciso carregar na bandeira verde o que aparece é durante dois segundos aquela lista nada de especial agora posso fazer uma coisa mais interessante não é? e que é vir aqui usar um bloco de repetição e dizer vamos repetir quantas vezes? bem o comprimento o comprimento da lista vezes ok? fazer o que? dizer lista se eu fizer isto não vai ser muito interessante vai mostrar a lista completa uma duas três vezes não era bem isto que eu queria o que eu queria era dizer repetidas vezes cada um dos elementos da lista ok? exatamente mostrar cada um dos elementos da lista eu não vou mostrar os índices em si atenção Bruno eu vou mostrar os elementos com os índices exatamente se eu fizer isto ele vai mostrar sempre o mesmo não é? vai mostrar sempre o primeiro menos dois ok? portanto eu preciso de conseguir fazer evoluir este número que aqui está para conseguir fazer evoluir este número eu preciso de uma variável adicional ok? é muito típico eu usar seria uma possibilidade era eu ir alterando a lista para a lista diferente cada vez ir ficando cada vez mais pequena e obtendo sempre o primeiro elemento da lista ok? portanto o que eu fazia era é exatamente ok? portanto eu podia ir sempre retirando o primeiro elemento da lista e mostrando sempre o primeiro e no fim ficava com a lista vazia mas essa seria uma operação destrutiva ou seja eu destruí a lista no processo de a mostrar mas podemos fazer este exercício se vocês quiserem mas eu aqui quero simplesmente mostrar os elementos que estão na lista preciso de uma variável estas variáveis que servem simplesmente para percorrer com um índice qualquer coisa é muito típico usarmos nomes que não são semanticamente válidos digamos assim são nomes que são típicos de usar-se em matemática e que nós também usamos aqui em programação está bem? são alguns casos em que nós violamos a nossa norma a nossa boa prática de dar nomes semanticamente significantes às variáveis e aqui usamos simplesmente um í podemos criar uma variável í e agora aqui posso dizer mostra o elemento í da lista claro que isto por enquanto não melhorou grande coisa porquê? porque eu não dei nenhum valor decente a í o que é que o í vale? correto? não sabemos muito bem portanto temos que inicializar vou inicializar o í com que valor? sugestões com 1 porque 1 é o primeiro elemento da lista exatamente portanto venho aqui inicializar í com 1 certo? ok e agora depois de dizer o elemento í da lista o que é que eu tenho que fazer? ok Bruno o que o Bruno está a sugerir é que em vez de usarmos um ciclo de repetir n vezes nós podíamos usar um ciclo que tivesse como condição ok que o i repetia-se até que o i fosse maior que o comprimento atenção não podia ser menor por causa do índice começar em 1 ok nós podemos fazer esse exercício perfeitamente mas o biob fornece-nos um ciclo de repetição que neste caso podemos usar diretamente ok tornando a coisa mais simples mas sim podemos fazer o que tu estás a sugerir podemos fazê-lo depois vamos para já terminar o ciclo desta forma ok portanto repetimos comprimento da lista vezes dizer i da lista durante 2 segundos e depois passar o i para o valor seguinte ou seja temos que acrescentar 1 ou adicionar 1 ao i ok e neste momento se ok espera aí uma pergunta de cada vez não podia ter maior que 1 até comprimento maior não tem que ser maior ou igual ok atenção este bloco aqui o que faz não é acrescentar um valor numérico é acrescentar um valor a uma lista ok então deixem-me mostrar-vos como é que a coisa funciona portanto vou criar aqui uma lista vou inicializá-la altera lista uma lista uma lista com 1 e 3 e agora digo acrescenta a coisa a lista e depois vou dizer o que está nesta lista certo agora vou executar para ver o que aconteceu portanto o que faz é acrescentar um item a uma lista não serve para somar valores para somar valores eu tenho que usar este bloco adiciona ok percebido ok portanto vamos ver se isto funciona diz menos 2 3 7 já agora vamos fazer uma duplicação deste e vamos implementar com um ciclo diferente ok portanto em vez de fazer uma repetição eu vou usar o ciclo até que ok ou até que neste caso não vai ser muito óbvio ok reparem a condição que eu tenho que pôr aqui é a condição que se verifica quando eu acabei de mostrar todos os elementos portanto eu começo com o 1 e vou terminar quando o i for exatamente igual ao comprimento da lista mais 1 ok portanto a minha condição agora vai ter que ser até que a condição é que o i vamos lá aqui ao i seja exatamente igual ao comprimento da lista mais 1 ok eu sei que é uma forma mais simples de fazer isto já vamos lá portanto exatamente igual ao comprimento da lista mais 1 então vamos lá mais condição oi desculpa aqui comprimento da lista mais perfeito isto vamos ver se funciona menos 2 3 7 ok agora o que vocês sugeriram não foi isto sequer o que vocês sugeriram foi uma condição expressa de uma forma diferente vamos repetir até que seja maior que o comprimento da lista ok até que o i seja maior que o comprimento da lista certo vou fazer assim até que o i seja maior que o comprimento da lista eu quero esta a questão não é maior ou igual não não porque eu quero mostrar eu quero maior ou igual não daria porquê? porque ele atingiria ok vamos supor que eu faço maior ou igual eu vou duplicar e vou aqui usar maior ou igual correto? bem eu tenho um problema é que eu não tenho o bloco maior ou igual está bem? portanto vou criar rapidamente o bloco maior ou igual operadores ok reporter vou fazer maior ou igual recebe duas entradas aqui é operando esquerdo operando operando em direito certo? e ele termina reportando o resultado do ou entre duas condições uma delas é menor maior desculpem estou a falar maior maior operando esquerdo maior que o operando direito ou igual portanto operando esquerdo operando direito perfeito já temos aqui o nosso operador e agora aqui eu queria experimentar implementar isto usando o operador maior ou igual que já temos agora definido aqui desculpa e vamos pôr o i maior ou igual ao cumprimento da lista o que é que vai acontecer? ele não vai mostrar o último ok porquê? porque atinge logo a condição igual percebido? Bruno ok Cláudia e João estão bem? ok portanto como vê nós podemos definir exatamente exatamente ok então vocês perceberam que nós podemos criar listas e fazer coisas interessantes com as listas eu agora vou remover estas formas alternativas de implementar todas vamos ficar só com uma para libertar aqui um bocadinho de espaço ok vamos ficar só com aquela lá em cima tirar isto tudo daqui ok então me ouvir alô ok perfeito vamos lá ótimo portanto eu consigo percorrer listas com grande a vontade então agora era interessante eu poder calcular qualquer coisa como isto ok vamos criar um novo operador criar um bloco vai ser um operador vai ser um repórter apanhar só o índice da lista o que é que queres dizer com isso? António sim Tico Cláudia João certo certo ah ok então peraí o António está a escrever mas ele está a escrever diretamente para mim vocês se calhar veem porque como eu estou a partilhar o ecrã pode ser que vejam esta janelinha que aqui está está bem? há uma forma então deixem-me parar aqui há alguma forma de saber qual é que é a posição qual é que é o índice de um determinado elemento numa lista isso é um exercício interessante ok se vocês virem aqui veem que nós temos uma forma de saber se existe um elemento numa lista mas não existe nenhuma forma de dizer se existir diz-me onde é que ele está ok que é um exercício interessante para fazerem está bem? na realidade podemos fazê-lo aqui se vocês tiverem interesse nisso ok mas eu estava a tentar direcionar-vos para uma outra coisa para uma outra implementação que eu gostava que vocês fizessem que é o desafio desta semana e que é criarem blocos quantificadores para operarem sobre listas ok por exemplo vamos supor tenho um oh perdão que eu esqueci de dizer que isto era suposto ser operadores e é suposto ser repórter ok portanto soma dos itens de uma lista lista ok eu agora não vou colocar nada dentro está bem portanto vai ficar por definir porque a ideia é que sejam vocês a definir e eu gostaria de poder dizer qualquer coisa como isto ok soma dos itens de e em vez de aparecer something o que é que devia aparecer 8 exatamente da mesma maneira gostava de criar um bloco também repórter chamado produto dos itens de ok e que teria como entrada também uma lista estão a perceber onde é que eu quero chegar não é e que me permitiria escrever qualquer coisa como isto e o resultado devia ser quanto neste caso menos 42 perfeito neste caso seria menos 40 porque é o produto certo António no primeiro caso seria a soma no segundo caso seria o produto neste momento ele não está a calcular nada porque não está implementado ok da mesma forma eu gostaria de fazer um bloco que se chamasse e agora é mais subtil e agora é mais Então vamos fazer um bloco chamado algum dos itens de lista é verdadeiro. Este bloco corresponde a um existe um e vai operar sobre listas que contêm não valores numéricos, mas sim valores booleanos. Quanto é que deveria devolver neste caso? Alguma ideia? Ok. Eu agora vou definir um bloco que o que faz é verificar se algum dos itens de uma lista é verdadeiro. E passo-lhe esta lista. Lista verdadeiro, falso verdadeiro. O resultado neste caso é naturalmente verdadeiro. Este meu bloco, chamado algum dos itens de, corresponde ao quantificador existe pelo menos um. Ok? No fundo o que faz é uma disjunção, uma sequência de uns com os valores que estão numa sequência. Ok? Portanto, neste caso como existe pelo menos um que é verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Ok? Vou duplicar. E agora vamos supor que o que eu tenho é isto. O resultado deve ser o quê? Falso. Perfeito. Ok. É isso mesmo. Agora vamos criar um novo bloco. Também operador, repórter. Todos os itens de qualquer coisa são verdadeiros. Este bloco vai corresponder a todos os itens de uma lista. Portanto, este bloco vai corresponder ao nosso quantificador, qualquer que seja. Portanto, se eu agora fizer isto, o resultado deve ser o quê? Exatamente. Aqui basta um ser falso e já é falso. Exatamente. Porquê? Porque são um conjunto de is, como é lógico. Ok? Agora vou duplicar e vou pôr assim. Neste caso, quanto é que... Qual é o resultado? Verdade. Exatamente. Portanto, simples, não é? Agora vou criar um outro bloco, ao qual vou chamar... Aqui é o repórter, eu acabo a chamar máximo dos itens de... Ok? Lista. Suponhamos que eu colocava assim. O resultado devia ser claro. Ok? Suponhamos que o bloco, que eu agora vou definir, é um bloco para calcular o máximo. O máximo dos itens de uma lista. E que eu invoco o bloco desta maneira. O máximo dos itens da lista, menos 2, 3 e 7. O resultado devia ser quanto? Ok? O máximo? Exatamente. O máximo é simplesmente verificar qual é o maior. Eu vou aplicar repetidamente a operação maior. Ok? Maior neste sentido. Ok? Não é o operador relacional maior, mas sim o operador que dá dos dois números resulta no maior deles. Portanto, eu no fundo aqui estou a implementar este quantificador. Ok? Eu chamei o quantificador máximo. Recordam-se? Portanto, aqui vou definir um bloco que, dada uma lista, me devolve o maior dos itens dessa lista. Portanto, da mesma forma, vou definir um bloco que vai ser um operador chamado o mínimo dos itens de... E agora tenho uma lista. Lista. Ok? E portanto, o que eu posso usar? Da mesma forma que eu usei o máximo. E o resultado neste caso vai ser... Menos dois, obviamente. E eu agora vou fazer aqui os casos limite. Para vocês se lembrarem. Estes casos são muito importantes. Ok? Duplicar. Vou pôr aqui. Imaginem que eu faço isto. Ok? Neste caso, qual é que é a soma? Portanto, estamos a falar deste caso aqui. Estão a ver? Um. Ok. Perfeito. E se eu fizer isto? O próprio número, ou seja, menos dois. De acordo? Portanto, eu vou chegá-los para aqui. E aí. E se eu fizer isto? Zero. Boa. Ou seja, se a lista... Não é impossível. É possível. Eu estou a dizer. Soma todos os itens de uma lista vazia. O resultado dessa soma é o quê? É zero. Bruno. É importante perceber isto. Ok? Se a lista está vazia, ou seja, se eu somo zero valores, então o resultado é zero. Está bem? Exatamente. Portanto, tem que ser zero. Da mesma maneira que se eu fizer o produto de zero valores, o resultado tem que ser quanto? Ou seja, se eu fizer o produto dos itens de uma lista vazia, o resultado tem que ser quanto? Não? Não? Lembrem-se. Lembrem-se que há bocadinho fizemos uma coisa parecida com esta. Quando nós calculamos um número levantado a qualquer coisa, seria 1. Exatamente. Quando nós calculamos, sei lá, 2 levantado a zero, nós estamos a multiplicar o 2 por si mesmo zero vezes. É uma multiplicação de zero valores. E que tem que dar 1. 1. Ok? Portanto, em cada um destes quantificadores, quando nós o aplicamos a uma lista vazia, o resultado, tem que ser sempre o elemento neutro da operação que nós estamos a fazer. Estão a ver? É sempre o elemento neutro. Isto vai-nos fazer perceber também, de uma forma clara, o que é que tem que acontecer neste caso. Vejam só o caso que eu vou aqui colocar. Ok? Portanto, estamos a falar de algum dos itens de uma lista vazia é verdadeiro. Qual é o resultado? Falso. 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 Quando estamos a falar de algum, estamos a falar de que operação? Estamos a falar da aplicação repetida de uma operação que é a operação O. Estamos de acordo? Algum. Estamos a falar do O. Ora, qual é o elemento neutro do O? Se se recordam, o elemento neutro do O é... Não, não é verdadeiro. Ok? Estamos a falar do O. Portanto, é o falso. Ok? E, portanto, a Cláudia e o João é que têm razão. Ou seja, algum dos itens de lista é verdadeiro. Tem que resultar em... É falso. E se eu dissesse isto? Vou duplicar. Aliás, vou pegar neste. Volto aqui. Vou duplicar. E dizia assim. Todos os itens de... 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 Vou criar aqui uma lista. Todos os itens de lista são verdadeiros. Neste caso, devia dar o quê? Verdadeiro ou falso? estamos a falar do operador todos estamos a falar do operador I o operador I tem que é elemento neutro verdadeiro, exatamente ou seja, é este neste caso o resultado tem que dar verdadeiro ok portanto, quando as listas são vazias o resultado que é suposto acontecer quando aplicamos os quantificadores os resultados não são sempre intuitivos portanto, recordem-se, no caso da soma dá o elemento neutro da soma que é 0 no caso do produto, dá o elemento neutro do produto que é 1 no caso do O dá o elemento neutro do O que é o falso no caso do I, dá o elemento neutro do I que é o verdadeiro ok exatamente isto é um bocadinho confuso ok temos sempre que pensar no elemento neutro exatamente porquê? porque o elemento neutro é o valor com o qual vocês inicializam o acumulador lembram-se há um bocadinho que temos falado no acumulador nós, quando fazemos este cálculo e quando vocês implementarem estes blocos vão ter que ter um acumulador e dentro desse acumulador vão ter que pôr um valor inicial no caso da soma põe o 0 no caso do produto põe o 1 no caso de um O põe o falso no caso de um I põe o verdadeiro ok e as coisas vão todas bater certo de uma forma muito elegante ok vamos ver finalmente estes últimos dois casos ok que é o caso do máximo e o caso do mínimo ok que também são casos que são difíceis de entender portanto temos aqui o máximo imaginem que eu digo o máximo de uma lista vazia ou que digo o mínimo de uma lista vazia qual é o máximo de uma lista vazia? não se esqueçam que aqui estamos a falar de qualquer número qualquer número temos que arranjar um elemento neutro ok qual é o elemento neutro? ok no caso do máximo o elemento neutro é o menos infinito ok no caso do mínimo o elemento neutro é o mais infinito lembrem-se se isto vos faz confusão imaginem que vocês têm um acumulador ok com que valor é que vocês devem inicializar o acumulador? ok não é bem o inverso o que estamos a falar é do valor que nós devemos ter no acumulador inicialmente para que não faça para que não interfira com o resultado final no caso do máximo tem que ser zero porque é o elemento neutro no caso do máximo tem que ser menos infinito porquê? porque o maior de dois números em que um deles é menos infinito é sempre o outro número ok se for o mínimo é o contrário não é? portanto se tivermos a calcular o mínimo de todos os elementos de uma lista então qual é o valor que devemos colocar no acumulador no início? tem que ser um número que não interfira no resultado ok mais infinito ok ficou claro? ok então vamos lá imagina tu que eu estou a calcular o máximo digamos assim pode ser o máximo aliás desta lista e vou um por um está bem? eu tenho que guardar no acumulador o maior dos números está bem? no acumulador começo por colocar um valor qualquer e depois o que eu faço é colocar no acumulador deixem-me só fazer aqui um esboço do código portanto eu coloco no acumulador um determinado valor inicialmente eu não sei ainda qual é que é não é? e depois vou ter que ter obviamente um ciclo para correr todos os elementos da lista e a meio do ciclo atenção que eu estou a pôr o código incompleto porque eu não quero fazer o código por vocês que é o desafio para vocês eu agora vou colocar no acumulador perdão não é adiciona vou alterar o que está no acumulador isto agora deveria estar dentro do ciclo vou alterar o que está dentro do acumulador para o quê? para o maior falta-me obviamente um bloco para me dizer qual é o maior certo? e por isso eu vou precisar provavelmente criar esse bloco qualquer coisa como isto portanto um bloco cooperador repórter vamos lá ver se eu tenho sorte desta vez e consigo copiar daqui este símbolo vamos ver vamos ver não não consigo vamos tentar de outra maneira inserir caracteres especiais uma seta aqui em cima eu normalmente tenho azar quando tento introduzir este tipo de caracteres bom então vamos pôr aqui operando esquerdo ah pois nem parecia que ia ter azar portanto aqui seria o maior e operando direito ok eu não estou a defini-lo ok é um exercício para vocês fazerem portanto o que é que resultaria agora onde é que eu coloquei maior está aqui este operador se eu colocasse 3 e 4 devia devolver o quê? António não não porque isto não está a verificar se o 3 é maior que o 4 por isso é que eu queria ter usado a 7 este operador está a verificar qual dos exatamente qual dos dois é maior e resulta no maior deles perfeito é exatamente isso se fosse menos 3 se fosse 3 e menos 4 o resultado seria quanto? perfeito é isso mesmo ok então agora nós podemos usar este operador aqui dizendo bem eu vou alterar o acumulador para o acumulador comparado para o maior entre o que está no acumulador e o elemento da lista ok certo portanto eu estou com o elemento da lista que nós estávamos agora a ver era menos 4 ele tinha que ver se o que estava no acumulador era maior do que o menos 4 se fosse o acumulador ficava com o mesmo valor que tinha anteriormente se não então seria o menos 4 certo António? perfeito então nesse caso uma vez que eu vou fazendo e eu não tenho isto completo daqui em vez de menos 4 deveriam estar sucessivamente dentro de um ciclo todos os elementos da lista que valor é que eu devo ter aqui? ok que valor é que o acumulador deve ter inicialmente? deve ter um valor que seja mais pequeno que todos os possíveis valores que estão dentro da lista exatamente ou seja menos infinito ok que é o que? que é o elemento neutro desta nossa operação que eu aqui representei com o maior ops perdão que eu aqui representei com o maior e que não é assim muito intuitivo eu não devia ter chamado maior devia ser a tal setinha é o elemento neutro desta operadora ok? ficou claro agora? então qual é que é o vosso desafio? o vosso desafio é implementar estes blocos ok? estes quantificadores todos de modo a que cada um deles produza o resultado correto ok? ok como é que se representa mais ou menos infinito? isso é uma boa questão e aí temos várias hipóteses ok? deixem-me mostrar-vos só uma solução que não é assim muito bonita mas que funciona eu vou criar um operador um reporter e eu vou-lhe chamar infinito eu vou eu não uso o símbolo infinito já veem o que é que acontece cada vez que eu uso um símbolo aqui não é? portanto vou chamar infinito a este ok? e portanto vou ter que reportar um valor qualquer que seja infinito como é que eu vou representar aqui um valor ou devolver um valor que seja infinito? isto é um problema complicado uma das soluções que eu tenho e que é muita falha mas que resulta é chegar aqui e dizer bom eu tenho aqui um um reporter já pré-existente que me calcula exatamente um número um expoente ok? basta uma função uma função arbitrária posso escolher por exemplo 10 levantado a qualquer coisa portanto como vocês sugeriram posso pôr 10 levantado a um número muito grande ok? é mais garantido que estoira entre aspas não chega a estoira não dá um erro mas que resulta em infinito vamos ver se sim se não portanto posso fazer agora verificar vamos carregar infinito cá está ok? é isso mesmo conclusão eu tenho forma de calcular o infinito já agora digam-me se eu fizer isto 5 a dividir por infinito o resultado deve ser quanto? 0 exatamente ok? perfeito é isso mesmo como é que eu faço menos infinito? bem dávamos jeito de ter o bloco simétrico se eu não tenho o bloco simétrico vou ter que usar o operador de subtração e pôr um 0 ou alternativamente há quem ache isto mais intuitivo multiplicar por menos 1 o que quer que eu coloque aqui qualquer destas soluções resulta portanto aqui fico com menos infinito ok? é claro que se calhar a solução ideal é eu criar um bloco um operador um repórter ao qual se chamo simplesmente menos e que é o simétrico portanto recebe um valor e devolve o seu simétrico vamos fazer assim repórter o simétrico que agora implementamos à custa de um dos outros operadores pré-existentes e uma vez definido este bloco já o podemos usar em vez de estar a usar truques não é? metemos os truques dentro do bloco e ele já faz o que pretendemos podiam usar eu acho preferível definir simplesmente o infinito e depois usar um bloco menos para calcular o simétrico dele ok? mas é verdade eu podia perfeitamente da mesma maneira que definir o bloco infinito podia definir um bloco vamos lá fazer isso já agora o exercício o exercício posso perfeitamente definir um que seja menos infinito eu não acho que seja tão elegante essa solução quanto a solução de definir um bloco próximo e aplicá-lo ok? portanto aqui poderíamos definir menos infinito e claro ao definir menos infinito eu já não preciso usar truque nenhum eu posso simplesmente reportar ok? o simétrico agora já tenho o simétrico aqui com o bloco do bloco infinito ok? posso agora ver aqui certo? perfeito portanto agora tenho menos infinito se achar que isto é útil posso tê-los pré-definidos ok? ficou claro? meus caros eu acho que por hoje é isto eu vou vos passar este ficheiro vou disponibilizá-lo na plataforma nos recursos e vocês como desafio até à próxima aula devem tentar implementar cada um destes blocos que ficaram por implementar e que são os blocos dos quantificadores está bem? que são portanto o algum dos itens é verdadeiro o máximo dos itens o mínimo dos itens o produto a soma e todos os itens são verdadeiros certo? espero que a aula tenha ocorrido razoavelmente bem neste novo método ok? e que a gravação tenha resultado para os colegas que não puderam participar mando também o Word sem problema nenhum claro não é o Word por acaso estou a usar o Google Docs está bem? mas vou pôr o PDF na paletaforma também nos recursos está bem? meus caros bom fim de semana divirtam-se ok? e trabalhem neste assunto porque para programar para aprender a programar é preciso de facto programar vá adeus bom fim de semana obrigado bom fim de semana obrigado eu obrigado tchau tchau tchau